Pessoal, eu decidi fazer as pazes com o Jotinha. A gente briga muito. A gente é uma pessoa que briga muito, destrói uma casa do outro, se odeia, explode as coisas, destrói o mundo. Mas dessa vez, eu realmente decidi fazer as pazes com ele pra gente parar de destruir a casa do outro. Tanto é que eu vim de branco. Branco simboliza paz. Nossa, devia ter trazido um pombo pra dar pra ele. Eu acho que assim ele me perdoaria mais. Mas não tem problema, eu trouxe umas coisas da minha casa, trouxe uma cadeira pra gente conversar, trouxe uma bandeira pra eu dar uma bandeira da paz pra ele, branca. Então, a gente vai conversar. Se eu não me engano, ele disse que morava perto de um vulcão. Isso é um vulcão? Isso pra mim não é vulcão não. Ela vinha caindo de uma montanha. Mas ele falou que era um vulcão, então eu vou acreditar nele, né? É aqui mesmo. Olha o Jotinha ali na porta. Ele mora aqui mesmo. Oi, Jotinha. Oi, Jotinha. Aqui, ó. Deixa eu ver. Jotavê sou eu, calma, não atire em mim. Jotavê, Jotavê, calma, não atire em mim. Paz. Jotinha, paz. Sou eu. Para de atirar. Meu quem? Eu. O que é isso? Tá tocando poção aqui. O que eu tinha que querer? É a poção na mão. Ela não parecia muito da mão, não, Jotinha. Vamos aí. Ela não parece muito da mão, não, Jotinha. Poção na paz. Não parece muito, não. Olha isso, como ela explode, sai... Um ar tenebroso dela. Não faz isso, não. Olha aqui, ó. O cachorrinho aqui, ó. Já tinha cortado o cachorrinho. Sai, parou, parou. Ô, Jotinha, você me disse que eu morava do lado de um vulcão. Isso aqui não é um vulcão, Jotinha. Não é um vulcão, não. Eu não falei não, não falei isso, não. Você falou que morava do lado de um vulcão. Falei não, falei, é mentira. Você falou que sim. Falei, é mentira. Você é mentira. Mostra a conversa aí. Mostra a conversa aí. Eu vou mostrar, carinho. Mostra a conversa aí. Tá aqui, ó. Tá aqui, galera. Jotinha falando que... Cadê? Não tô vendo nada, não. Não, eu te odeio. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui nesse papel aqui. Tá ali atrás, ó. Tá aqui, ó. Papel em branco. Tá, não. Papel tá em branco. Tá escrito se eu morava do lado do vulcão. Isso não é um vulcão. Tá, não, mentira. Enfim. É o vulcão inativo. Jotinha. Oi. Eu vi... Que senha? Tô não. Tem senha não. Ah, tá. Tô brincando. Você pode entrar, você pode entrar. Você é uma pessoa engraçada. Ô, Jotinha, eu vim aqui fazer as pazes com você pra gente não destruir mais a casa um do outro, pra gente ser amigo. Tá. Tá o quê? Parabéns. Pazes. Agora você naquele canto da sala ou nesse canto da sala, beleza? Fica aí. Não, não, relaxa. Calma. A gente pode conversar direitinho, ó. Eu tô só... Ei, meu Deus! Por que você tem uma animatronic aqui? É caso dê ruim aqui. Tá bom. Ela é plana em você. Eu trouxe uma cadeira pra gente sentar e conversar e ser amigo. Tô bem aqui. Senta na minha cadeira. Obrigada. Você tá em pé. Que desfeita. Ah, obrigada. Sentou. Ô, Jotinha. Então, eu trouxe aqui uma bandeira da paz pra gente virar amigo e não destruir mais a casa um do outro. Da paz. Cadê ela? Eita, bugou. Perdi minha bandeira. Jotinha! Ai, ai. O que que é isso? Você espirrou? Nada ou não? Ô, cadê minha bandeira? Ô, Jotinha. Eu perdi minha bandeira. Ah, não, galera. Ó. Que paz é essa, fuleira, hein? Eu perdi minha bandeira, Jotinha. Eu acho que ela caiu. Meu Deus. Galera, a pessoa confia na pessoa pra fazer a paz. Me desculpa. Ah, essa aqui é a bandeira da paz. Que bandeira? Você trouxe... Por que essa bandeira? Por que ela? Ela é verde. É porque verde significa a minha cor. Ah, azul significa a minha. Deve ser um verde com azul aí, hein? Ou um branco. Branco significa paz, Jotinha. Mas eu estando até branco. É paz, Jotinha, entendeu? Ah, então tá bom. Você que trouxe branco. Ah, então agora a gente é amigo? Não. É conhecido. Ô, eu trouxe até um dinossaurinho pra você ser seu, ó. Obrigado. Dinossauro de quê? Eu sei que você gosta de dinossaurinho. Não sei, você vai ter que chocar pra ver. Paz, pera, pera, pera. Não é tipo dinossaurinho. Calma. Pera aí, que porta é essa? Ah, eu não posso ser a grata aqui da minha casa. Ninguém pode saber o que é, porque esse contado não vai ser mais a grata. Ô, mas deixa eu saber agora que a gente é amigo. Não pode, não. E se eu te fizer um... A gente é amigo, ué. A gente é conhecido agora. Ô, sai daí atrás dele. Isso que ele pula. Ah, tá, 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 tá bom. Enfim, deixa eu ver aí a porta, vai. Jotinha, você disse que a gente é amigo. A gente é paz, então a gente é amigo. Então, a gente é paz, mas não pode saber o que tem nessa porta, não. Jotinha, por favor. É um segredo, mano. E se eu, tipo, tocar uma música legal? Se você deixa... Olha o cara dando sarrado aqui no ar. Tem que fazer essa piada pra ele. Ô, olha isso. A sarrada no ar. A sarrada no Five Nights. Enfim, se eu te tocar uma música legal, você deixa eu... Entrar? Deixo. Pode começar a tocar já. Eu tô tocando. Achei! A bandeira da paz, a bandeira da paz. Tá aqui, ó. Ali. Essa é a música? Não, na porta ali, ó. A bandeira da paz. Essa aqui é a caveira? Hã? Por que tem uma caveira aqui? Não vai sentir uma caveira, amor. Uma caveira é a paz, não que... É... Ai, 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 desculpa. Tá bom, enfim, me deixa entrar aqui na porta, vai. Não, você falou que era uma música legal, né? Eu não achei legal não, não acho. Ô, Jardim, foi muito da hora. Acho que é melhor que cancelar essa aliança aí, para pra sua casa aí. Porque eu não posso mostrar que vem atrás dessa porta, entendeu? Eu te dei coisas legais, eu te dei um dinossauro. Essa porta, Lara, é uma coisa tipo... Uma coisa tipo o quê? Uma coisa tipo muito secreta, ninguém pode saber, você pode abalar amizade e tudo mais. Você não vai conseguir ficar lá dentro. Ô, mas eu tenho uma coisa aqui que se você me deixar entrar, eu posso te dar. O quê? Você vai ter que me deixar entrar para saber. Ah, então vai ficar sem. Ah, mas você também vai fazer. Olha, a passagem é por aqui. Você está me expulsando, Jardim. Estou me convidando a se retirar, é mais bonito. Tudo bem, eu vou sair. Mas saiba... Que quando eu fico triste, coisas ruins acontecem. Matou os cachorros. Para com isso, para com isso, seu Jardim. Parou, parou. A gente tinha virado amigo, eu não sei o que aconteceu. Se matou os cachorros mesmo. Oi, Jardim. Me deixa entrar, por favor. Você não vai me deixar entrar, não? Vou, não. Essa porta não explode, não? Não, a porta... Não, não. Jardim. Ah, não, você tapou. Não, galera. Olha, irmão. Eu sei que você quer muito entrar, mas por favor, não tente, tá? É o último aviso que eu dou, tá? Tudo bem, Jardim. Eu não vou tentar entrar. É o último aviso que eu dou. Ah, tá bom. Tudo bem, eu não vou tentar você entrar. Foi cair. Agora você é pronto. Você devia botar uma segurança nessa escada aí, tá? Tá, eu vou botar. Eu sei que é perigoso. É, meio perigoso. Não, tá bom. Eu respeito a sua privacidade. Tá bom. Eu vou deixar aqui a porta aberta, tá? Não entra não, tá? Tá bom. Vou ficar direto só, tá? Tá bom. Galera, eu vou dar a volta. Vou esperar anoitecer. E daí eu vou entrar na porta secreta. Eu não sei o que o Jardim esconde lá, mas a gente vai descobrir. É isso que a gente precisa fazer. Eu vou subir por aqui. Eu vou entrar na porta secreta. O Jardim esconde lá. Não! Não entra! Falei pra não entrar. Ele tá cagando. Eu avisei. O Jardim já tá fedendo aqui. Me deixa ir embora. O Jardim já tá fedendo aqui, me deixa ir embora. O Jardim já tá... Ele tá me lendo, me deixa... Oi, oi! Sai, sai... Sai!